Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou levar vocês comigo para fazer comprinhas de autocuidado, tudo que eu amo, eu sou apaixonada, apaixonada por produtos de beleza, cosméticos, shampoo, condicionador, creme hidratante, esmalte, eu sou apaixonada e eu vou levar vocês comigo, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tem vários vídeos legais, o último vídeo que eu fiz foi um espadê em casa, super gostoso no final de semana e é isso, tá bom? Estou indo na Bela Ferraz aqui da freguesia, eu sou aqui do Rio de Janeiro, se você não sabe, está chegando nesse vídeo agora e bora lá! E só para você não estranhar, tá? Eu estou toda entupida, estou com amidalite, rinite, então por isso que minha voz está assim, anasalada, tá bom? Mas ela não é assim não, tá bom? É só você olhar os outros vídeos. A loja de hoje é a Bela Ferraz Cosméticos, mas na próxima eu juro que vou variar, vou para Rio Bel, vou para Monamur, vou para onde vocês quiserem. Cestinha na mão e bora comprar! Assim que eu entrei, já me deparei com esse super paredão de produtos da Dabelle, que é uma linha, gente, que é muito bom o custo-benefício deles. Eu já usei alguns produtos e recomendo, tá? Esse kit aí eu nunca tinha visto, nem na internet, nem em lugar nenhum. É um kit para explosão de brilho, Minha Misturinha Perfeita. Vem um creme e dois óleos para potencializar o creme, R$47,00. Achei bem bom, tá? Uma proposta boa, na próxima eu vou levar. E um ponto positivo dos produtos da Dabelle, fica difícil de falar, né? Da Dabelle é que vende no mercado, então às vezes a gente vai para comprar alguma coisa para casa e acaba levando algum produto deles, né? Porque é bem acessível. E olha, me chamou atenção também essas embalagens de máscaras capilares para hidratação. Tem de banana, maçã, coco, vinagre de maçã, abacate, babosa. Numa próxima, gente, olha, eu confesso que eu não vou me segurar, porque eu achei muito bom. O custo-benefício e a embalagem é maravilhosa. E cadê as cacheadas, crespas e onduladas desse canal? Para quem não sabe, eu aliso meu cabelo há mais de 10 anos e na minha época. Se você tem a minha idade de 33 anos, você sabe o que eu estou falando? Não tinha produto para cabelo cacheado, não tinha. E esse daí, gente, é um dois, tá? Porque todas as marcas agora, elas têm produto para oferecer para quem tem cabelo cacheado, crespo ou ondulado, até que enfim. E ainda na parte dos cabelos, eu peguei para mostrar para vocês essa linha da Dove. É uma linha completa, shampoo, condicionador e máscara, o poder das plantas. Eu sempre quis comprar, já vi no mercado, já vi em algumas outras perfumarias, mas eu nunca conheci ninguém que tivesse usado. Então se você usou e gostou ou não gostou, me conta aqui embaixo, né? Até mesmo para eu saber e para outras pessoas que querem saber, porque a gente nunca conhecia ninguém que tivesse usado. E agora uma marca que eu garanto a vocês, né? Essa marca é maravilhosa, Aquaflora. Eu já tive diversos produtos da Aquaflora. Inclusive, tem um aí que eu vou mostrar para vocês, que é o meu protetor térmico. É um que eu uso, assim, para ocasiões especiais, né? Porque como vocês podem ver, o valor dele não é muito assim baratinho. Custa R$41,00. Mas ele é muito bom. 15 benefícios. Ele é maravilhoso, cheiroso, leve. Eu super recomendo. Deixa eu colocar no lugar e vamos para as makes. Vou começar mostrando para vocês o paredão da Dylos, tá bom? A Dylos hoje, ela é uma linha completa, né? Que há pouco tempo eu achava que só tinha esmalte, mas não. Ela tem tudo. Desde a parte do skincare, né? Até a parte de maquiagens. Os preços são bons também. São maquiagens bem pigmentadas. E é uma variedade. Tem muita coisa interessante, muita coisa legal. E eu passei mais ou menos por cima aí, para vocês verem o valor, se é igual na cidade de vocês. Parte da Vizela. Vamos lá, gente. Vizela é uma marca muito boa também. Eu tenho a base deles, que é uma das minhas preferidas. E esse batom que eu peguei aí para vocês, é um batom de uma linha que eles têm, que são raças de cachorro. Esse aí é o Vira Lata. É um batom mate, com uma fixação maravilhosa. Tem batom normal também. Mostrei agora um lápis para contorno labial, que eu estou super querendo comprar para fazer essas bocas poderosas, que eu vejo nos vídeos. Tanto aqui, quanto no Instagram, quanto no TikTok. E a base deles, aí, está R$ 44,99. Porém, eu já comprei na Shopee por R$ 35,00 uma vez. A base deles é aquela base de alta cobertura? A famosa rebocão? Então, essa é a base deles. Atenção para os homens desse canal. Gente, a Bela Ferraz tem uma parte só de cosméticos masculinos. Me conta se tem isso aí onde você mora, porque aqui a gente está muito chique. Gente, olha a variedade que tem, né? De coisas hoje em dia, tanto para cabelo, quanto para barba. E olha que interessante que eu achei. Lembra daquele tônico de crescimento da gota dourada? De alho que a gente usava? A gente tem um para homem. Olha isso. Você pode colocar no cabelo ou na barba para crescer. Eu achei maravilhoso. R$ 12,00. E olha isso. Óleo para barba, para deixar o pelo brilhoso. Gente, muito engraçado. Para a gente cuidar do corpo. Agora temos cremes hidratantes e esfoliantes, né? Para fazer massagem, drenagem. Eu vi muita coisa com pimenta negra. Eu acho que tem alguma coisa a ver com relação a esquentar, né? Aquecer a pele. Alguns óleos essenciais. E eu mostrei também o Bio Oil. Eu acho que é assim que fala. Eu já usei uma vez. Ele é muito bom para hidratar a pele. E ele é muito bom também no tratamento com cicatrizes e estrias. Eu já usei quando eu fiz uma cirurgia no peitinho, silicone. E eu gostei bastante. Ele não deixou da estria no meu peito. Porque a pele estava bem esticada, sabe? Você quer argila? Então toma argila. Uma variedade de argilais. Vermelha, preta, amarela. Lembrando que você pode usar argila no rosto, no corpo, no couro cabeludo. Onde você quiser. Aqui em casa, quando a gente compra, gente, rende tanto, rende tanto. E olha o valor. R$ 8,00 esses saquinhos. Essa aí que eu mostrei para vocês, com carvão ativado. Ela reduz a produção de óleo no seu rosto, né? Para quem tem a face bem oleosa. Então, ela é maravilhosa. E agora, apresento a vocês a minha fraqueza como mulher. Gente, eu sou apaixonada por tudo relacionado a unhas. Inclusive, quando eu cheguei em casa, eu me toquei que eu não comprei essa espátula aí de metal. Para tirar borrado. Porque eu estava vendo que ela é muito melhor. Escorrega na hora de você tirar o borrado da unha. Então, assim, por que eu não comprei? Eu esqueci. Mas eu vou voltar lá e vou falar para vocês. Eu achei também esse brilhinho, esse pozinho, que faz aquela unha da Halle Bieber, sabe? Que é aquela unha furta cor. Então, eu não sei se é esse. Por isso que eu não levei. Mas, só para ficar sabendo que eu estou procurando ele. Unhas postiças. Nunca coloquei, gente. Olha. Me conta aqui embaixo se funciona. Porque o que tem de gente usando essas unhas. Eu só não sei se dura muito tempo. Mas eu já ouvi muita gente falar que usa, que ela é boa, que ela quebra galho. Mas me conta aqui se dá para lavar louça. Se dá para você tomar banho, lavar cabelo, pentear cabelo. Fazer tudo. Porque, assim, se funcionar, cara, é muito prático. É muito bom. E essa daí, da Kiss, eu achei legal que ela tem o formato Almond. Que é o formato da minha unha. Que é aquela unha que é redonda. E na ponta ela vai afilando, sabe? Eu fiquei rodando aí para ver se eu achava o preço. Mas eu não achei o valor. Eu gosto sempre de mostrar os preços. Para vocês compararem com a cidade de vocês. Aí temos uma variedade de acetonas. E olha esse paredão. Com todas as marcas de esmaltes. Gente, essa marca aí é muito boa. Balne, tá? Eu tenho algumas cores da Balne. E ela é bem boa também. Porém, você olhando assim de longe. As cores mais vivas chamam a atenção, né? Embora eu esteja numa vibe mais neutra nas últimas semanas. Mas essa coleção, né? Da Impala com a Juliana Paz. Não tem como você não olhar. Essas cores vivas nunca passam despercebidas, né? Bizarro. Tanto que de longe me chamou muita atenção. Valor, R$5,99. Olha esse verde, gente. Esse verde é muito lindo. É muito chique. O azul também tá lindo. E esse roxo, sabe qual que ele lembra? O Noite Quente da Colorama. Vocês lembram desse esmalte? Noite Quente? E olha, anota essa dica. Essa linha, SOS Unha, é muito boa. Descobrir esse tal de sarabifim, que é pra parar de sangrar quando você dá aquela beliscada. Essa camuflagem aí, eu não sei do que se trata. É camuflagem clareadora. Se você souber, me conta. E aí, é a parte pra fortalecer. Fermento ativa. E ali do lado, a que eu vou pegar agora, é a que eu uso. É a base concreto. Ela tem formol. Tá bom? Então, só pra deixar claro, ela tem formol. Amolecedor de cutícula. Ô, negócio pra render. Eu tenho um desse daí, dessa marca mesmo. R$5,99. Há quase um ano, gente. Dura muito. E a Granada, ela também tem uma linha boa de cuidados com as mãos. Esse aí é um creme pra cutícula. Esse removedor de esmalte. Eu só descobri ontem que existia. Eu não sabia que existia. Ele não tem acetona. E também vi essa base fortalecedora. Olha os valores, tá vendo? Não é muito baratinho, não. Mas, ainda assim, é acessível. Então, numa próxima aí, olha. Uma sugestão pra mim. Bronzeadores e protetores. Comecei mostrando essa linha que eu acho que é uma das mais populares, famosas, né? Australian Gold. Acho que é assim que fala, né? E ela pega tudo. Olha o bronzeador, protetor, tudão. Mostrei também alguns óleos corporais. Eu amo óleos, gente. Sou apaixonada. E agora, em seguida, eu mostrei pra vocês algo que eu não vi há muito tempo. Leite de rosas. Vocês lembram? 10 reais. Ainda na parte do bronze do verão, com vocês, parafina. Olha, eu já vi muita gente usando esses produtos da parafina. Principalmente pra fazer marquinha. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de me bronzear, de ficar no sol torrando. Mas o pessoal adora, gente. Adora, adora. E esse acelerador aí da parafina, o pessoal faz cada marquinha uma mais linda que a outra. Então, quem sabe, né? Pra mim, que não gosto de ficar torrando no sol, talvez passarela, né? Deixa aquele bronze, aquela marquinha caprichada, sem precisar ficar horas e horas. E essa daí é uma água aceleradora em spray. Interessante, né? Interessante também o valor. 80 reais. Como eu estava precisando de discos de algodão, fui pra parte de algodão. E a gente começa pela marca rica. Tem a Apollo, que é super famosa, dessa caixinha azul. E a rica também é famosa, né? Tem coisas de unha, tem escova. Tem... tem mais o quê? Tem mais... Diversas coisas que eu não tô lembrada. Mas é a famosa. 50 discos, 7 reais. E pra parte dos cotonetes. Cotonete baby. Cotton baby. 2,99 a caixinha. Agora, gente, essa embalagem aí, ó. Que eu vou voltar, porque eu tava colocando o meu disco no lugar que eu tinha pego. Me chamou muita atenção. Essa caixinha, gente. Esse potinho é maravilhoso. É super prático. Não precisa de recipiente, né? Principalmente pra deixar no banheiro, em bancada. 4,99. E vem 100 unidades de cotonete. Não, 150. Cega, querida. 150. Porém, eu sou a diferentona. Quando eu peguei esse quadrado de algodão, meu amor, não teve pra ninguém. Gente, eu amei que negócio diferente. 70 quadrados de algodão por 9,99. Desse tamanhão, firme. Ah, o que você acha que eu fiz? Eu levei, claro, óbvio. Cheguei, deixa eu me arrumar. Pra parecer bem bonita e carismática pra vocês. Deixa eu deixar um charminho aqui do decote. E as compras. Não comprei muita coisa. Por quê, gente? Eu amo ir nessas lojas. Né? Tanto na Bela Ferraz, quanto na Riobel, quanto na Monamu. Acho que é assim que fala Monamu, mas escreve Monami. São lojas perfeitas. Eu amo. E se eu entrar 10 vezes, eu vou querer levar alguma coisa 10 vezes. Não comprei muito. Fui bem minimalista. 28,96. Olha, pra você não ver que eu estou mentindo. Comprei pouca coisa. Comprei algumas coisinhas que eu estava precisando. E comprei algo que eu quero experimentar. Vocês me perdoem essas crianças gritando? É aqui na quadra aqui do prédio, aqui do condomínio. Eu moro na lateral. Eu não moro muito perto. Mas, como é lateral, né? E não tem nada na frente. Acaba vindo aqui na minha varanda o sol, o som. E eu estou aqui fora justamente por conta da claridade. Mas, vamos lá. Comprei esse quadrado de algodão, porque eu achei muito interessante. Ele custou R$9,99. Eu ia comprar o disco, aquele disco normal. O disco estava R$4,99. E eu pensei, o disco, eu já sei como é. Eu vou levar o quadrado, né? Porque é diferente. R$70. E o disco eram R$50,00 por R$5,00. Aí eu comprei o quadrado. Olha como é que é, gente. Aqui. Ó. Eu acho que ele rende bastante. E divide, olha. Ou seja, dá pra gente fazer outras coisas. Deixa eu pensar. Dá pra ensabuar, dá pra limpar algumas coisas também. Vou usar nos meus cachorros também. Porque às vezes eu limpo a orelhinha, limpo a remelinha do olho. Gostei. De verdade. São 70 quadrados. Até mesmo pra mamãe aí que usa algodão e não usa lenço umedecido. Isso aqui é uma boa, hein? É uma boa real. E aquele cotonete que apareceu, eu acho que vai ter aí na edição. Gente, eu tô toda entupida. É muito bonitinho aquele cotonete. Assim, principalmente pra deixar em cima de, sabe? Em cima de algum móvel e tal, banheiro. Eu achei bem legal. Outra coisa que eu comprei. Comprei essa folha aqui pra depilação, que custou 5 reais. Eu e Petos compramos um kit. Um kit pra depilar em casa. Porque eu vou tentar depilar a perna dele e vai tentar depilar a minha. E a gente vai usar isso aqui. Que são aquelas folhas. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. São... Cadê? 50 folhas por 5 reais. É como se fosse um TNT, sabe? É aquela cera que você passa... Passou a cera e faz assim, ó. Levanta. Então, assim, achei bem em conta também. 5 reais e 50 folhas. Próxima compra. Comprei um esmalte clarinho, branquinho, que eu gosto muito. Eu estou sem. O meu tá velho já. Esse esmalte custou 3,99. Eu comprei ele na cor Lolita. Ele é aquela base bem clarinha de francesinha. Tá vendo? Eu achei ele um pouquinho mais escuro que o renda. Então, eu acho que ele vai funcionar bem, bem. Pra quando eu quiser fazer branquinho. E minha última... O meu ítimo... Meu Deus do céu. O meu último item de compra foi lenço umedecido. Que eu aprendi a usar. Eu vi alguém dando essa dica. E eu nunca mais soltei, gente. Primeiro, eu limpo a patinha dos cachorros. Eu limpo superfícies de coisas assim, sabe? Às vezes eu passo um paninho. Passo no vaso sanitário de vez em quando. Pra dar aquela amenizada nos floriformes. Passo às vezes na bancada. Passo na minha escrevaninha. Passo no computador. Passo em tudo. Por quê? Porque é um lenço. Né? Com cheirinho. E que higieniza. Então, ele funciona muito pra mim. Esse aqui tava na promoção. 10 reais. E são sem folhas. A marca eu não conheço. Meu bebê soft. Mas eu acho que deve ser bom. Eu tô tentando abrir aqui. Pra eu poder sentir o cheiro. Pra falar pra vocês. Calma aí. Essas embalagens aqui são maravilhosas, né? Olha. Nossa. Gente. Mais cheiroso do que as marcas famosas, tá? Nossa. Que delícia. Gente, eu tô usando muito isso aqui. Muito. Ontem eu fiz uma arrumação no armário embaixo da minha pia. E eu tirei algumas coisas. E tinha algumas coisas com poeira, com cabelo e tal. Eu passei lenço umedecido. E foi, ó. Super prático. Super rápido. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo de Continhas de Autocuidado. Se você gostou, deixa aqui embaixo pra mim. E não esquece de se inscrever, tá bom? Se você tem alguma sugestão de vídeo, alguma reclamação, alguma coisa pra falar, não esqueça de me contar aqui embaixo também, tá bom? E me segue lá no Instagram, Amanda Elisa Oficial. Eu tô lá e tô no TikTok o dia todo, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada por assistirem. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.